Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal, passa o shopping, tá tua pé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, mas tu vira uns caras Quando eu transo com ela o teto vira chão E a lei do retorno vira a lei da atração Então me diz por que não, ablas comigo Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera Olha aqui quem está aqui os dois Calma aí Já gravamos outros vídeos, gravamos esse desafio aqui do Cubo Que foi bem legal Gravamos desencalhando o MC Hariel aqui Quem será que ele escolheu? Trocou o telefone, né? Trocamos Negócio é o seguinte, galera Vou fazer um Eu Nunca agora Sei que vocês amam Eu Nunca aí no canal Aproveita e já assiste os outros Eu Nunca aí Tem com a Bruna Marquezine, Marina Rubabosa, Grazi Massa Fera, Sabrina Sato Assiste aí, vai lá Joyce Eu Nunca fiz sexo a três Você já fez, bebe, você não fez, não bebe Já veio, bebe? Nunca Olha, que bonito Olha, eu sou muito depravado aqui Amei Você já, Joyce? Só um pouquinho Bebe minha taça Eu Nunca levei fora Já Ih, dele Olha que baleta mais leve é fora, gente Inclusive nos meus vídeos Ele levou fora Já levou fora também? Muitos Vídeo que eu lá levei pra fora, hein Não, eu só levei aqui no canal Meus fora são filmados Eu Nunca tive rixa com alguém da minha profissão Bom, já tive A gente não, porque a gente no YouTube, a gente se ama, a gente se adama A gente se ama Eu Nunca beijei alguém do mesmo sexo Eu vou beber só um pouquinho Só um pouquinho Ah, eu mambei a boca da menina Só beber um pouquinho Não, não, não Eu vou beber mais um pouquinho E um copo, vai, você Posso virar, gente? Você já, Joyce? Já Eu nunca marquei date em aplicativo de pegação Bobagem Marquei o quê? Encontro Você bebeu? Aquele é de ser mais fácil Você já? Não Então não bebe Você nunca marcou? Orkut, assim, Orkut Pode ser Orkut Já marcou no Orkut? Nossa, Orkut vem passando Quantos anos você tinha época no Orkut? Dez? É, não, a gente tinha uns 12 Oh Oh Quantos anos você deu o primeiro beijo? Pô, 10, 11 anos Eu tô acontecendo mais cedo Hoje em dia, né? As criancinhas tá tudo safadas Eu acho que eu dei com 14 Eu fui com 12 Eu nunca fiquei com o MC Eu não Eu já fiquei com o MC Letícia bebe A Letícia já ficou com alguém Eu bebi seco esse drink Você já ficou com o MC? Já fiquei com o MC Então bebe? Ele bebeu Bebeu? Letícia bebe mais Vocês não podem falar com quem? Não Porra, melhor não, nem mais Nunca fizeram striptease pra mim Por que você tá bebendo, Letícia? Já fizeram? Não, só porque eu tô com sede mesmo É o striptease Ascolismo, né? Nunca fizeram pra mim striptease? Já fizeram pra mim? Nunca fizeram pra mim? Já? Já fizeram? E eu nunca fiz também Você que pediu a menina que falou Eu vou fazer A menina que saiu tirando a roupa A menina que saiu tirando a roupa O que tá acontecendo? Eu não fiquei assistindo, né? Eu só fiquei assistindo Não, ninguém nunca fez isso pra mim Dinheiro? Porque os homens são péssimos em relação a isso São péssimos, né? Uhum Deveriam fazer isso pra mentira Você acha? Acho Eu nunca fiz amor sem beijar na boca Nunca Sem dar um beijo na boca, já não Me respeita Como assim, gente? Uai, você não quer beijar na boca Não Não, vai entrar no duro, no seco Você já, Joyce? Não, sem beijar na boca, não Nunca? Não dá Eu nunca gozei esse da hora Porra, eu não vou ser hipócrita Eu vou falar que não Porque eu já gozei Ai, 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 não Quando tá calor Dia de sol que você vai ter Tá louco, não tem como não Ai, meu Deus Eu não entendi Eu também não entendi Eu sou sincero, cara Quando tá calor, dia de sol, tá ligado? Ah, quando a mulher é muito Também, aí já junta com o calor do dia Sem o ar condicionado Mas já gozaram do tempo comigo Mas quando tá calor, você é mais rápido? Por quê? É, porque tá quente, não sei Não, quando tá frio, ele murcha, né? Ele fica com o vinho Fica muito, fica tipo, muito calor Ai, meu Deus Eu não entendi 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 Tá calor, tá calor Tá bom usar essa Não, quando vai acontecer isso comigo Fala, é o tempo É, tá calor É, tá calor É, mas bebendo de novo Mas já fizeram comigo Eu não fiz com a pessoa Mas já fizeram comigo Já? E aí você falou o quê? É, amigo Existe bar com a motor, né? Ai, que nojo, Letícia Me desculpe Pergunta pra ele O que ele faz Quando ele goza antes Fio dedo Conheço Ah, vamos continuar o meu jogo Eu preciso monetizar meu vídeo Usem a imaginação Vai lá, Joyce Eu nunca tive um body call Calma, você tá bebendo Por alcoolismo O que é body call? É body call Body call é uma pessoa Que você liga só pra dar Uma mãozinha rapidinho Você já tem o telefone da pessoa É, pra mulher é PA Pra homem, não Pra homem, é Você, tua amiga? Não, é lancinho, né? Lancinho, que fala? Ai, que feio Por que? É um lancinho É verdade É melhor que um PA Um pinto amigo É, pinto amigo É super bonito Falar Não, já A gente, isso é bem hipócrita Ela fala PA E lancinho é feio Você tem? Tenho Eu não sei se eu tenho Mas já tive É que você não tem um fixo Matheus Joyce, você quer ser demitida? Eu tô te ajudando A falar Galerinha, antes de acabar o vídeo Por favor, cutuca, comenta, compartilha Tem vídeo novo todo dia às 17 horas Vai Joyce Eu nunca dividi a conta do motel Eu acho que já Nunca Ai, caramba, foi mal Você nunca dividiu? Não, nunca Eu sempre pago Nunca vai Você nunca pagou? Nunca Nem me atrevo Nunca Nunca divido a conta de nada Mas então por que você tá bebendo Se você nunca? Mas não é quando eu nunca Eu tô tudo confuso Calma, se ele já, ele bebe? Então desbebo Vai lá, Joyce Eu nunca fiquei com mais de 10 numa noite Nunca Não, eu sempre fui com mais de 10 nunca Matheus, depravado Carnaval de Salvador é nóis Você já, Joyce? No Play Center, essas coisas assim Eu só escutei histórias No Play Center No Play Center era uma pegação? Sim, era pegação mesmo Era pegação? Porra Gente, eu amo a época do Play Center Mas no Play Center não era da tua época Você já foi no Play Center? Fui já pra caramba Eu amava o Play Center Eu nunca fui no Play Center Eu fui, topzera Por que que não volta? Vamos fazer um apelo aí pro Play Center Ô Play Center, por favor Mas tem o Hopi Rari legal também Não, o Hopi Rari é ótimo O Hopi Rari É, a gente foi Não foram 10 Por que que ele tá bebendo, gente? Mano, é um folhito É um furo E é da última vez que eu fui no Hopi Rari O tio da Letícia, o meu ex Quis voltar comigo Eu não quis Foi, não quis Fernando, chupa, Fernando O mundo é redondinho Não é verdade? É verdade Pedi o nosso 70 imagens Não quis Vai lá, Joyce Eu nunca fiz sexo em um lugar público Tentando me lembrar Eu também tô tentando lembrar Vocês não fizeram na rua, no carro, no lugar público? Não, o carro já não Letícia, você vai ver por quê? Procolina, você já sabe o que você já fez Não, eu acho que eu já sei Por quê? Eu nunca Eu nunca achei que eu fosse peidar e borrer a cueca sem querer Ou a calcinha Nossa Não, nunca. Eu não. Caralho. Entendi. Eu também, é foda, né? Como eu tava na pós-contagem. Pode. A escola foi quando eu tinha acabado de começar a fazer sucesso, tá ligado? Tava naquele hype que as meninas passavam por mim como... Nossa, o Harry é. E a minha escola era na minha quebrada, o bagulho era mais... Tipo, as pessoas ficavam mó... Deu uma aula lá, que deu um bagulho na minha barriga. Eu falei, professora, eu vou sair, pá, não sei o quê. E como era depois do intervalo, ela falou, não, você não vai sair, porque você acabou de voltar do intervalo, você não foi na... Ei, professora, eu preciso ir. É urgente. Esse boladão, cheguei lá embaixo, falei pra diretor, eu preciso usar o banheiro, urgente. Mas não pode ser aqui, eu preciso ir pra minha casa. Minha casa era pertinho da escola. Chegou na minha rua, mano. Isso aí é louco. Deixa o resto pra lá. Fui na imaginação, vai jogando na calça. Puta, eu fui descendo a rua e... pra lá pra lá. Sério, foi... A minha sorte foi que eu não fui na escola, eu consegui fugir da escola na hora. Nossa, que bom, né? Falei, mano, é sério, eu vou acabar com a minha carreira agora. Não tinha nem começado, já começou. Qual é o Rariel? Gosta do Rariel? Qual? Aquele cagão lá? É o cagão, gente. Aquele menino lá. Topzinha. Galera, é nóis, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.